Lição 95 Eu sou um só ser, unido ao meu Criador. A ideia de hoje te descreve com precisão tal como Deus te criou. Tu és um dentro de ti mesmo e um com Ele. A unidade de toda a criação é tua. A tua perfeita unidade faz com que a mudança em ti seja impossível. Não aceites isso e falhas em reconhecer que não pode deixar de ser assim apenas porque acreditas que já mudaste a ti mesmo. Tu te vês como uma paródia ridícula da criação de Deus, fraco, perverso, feio e pecador, miserável e tomado pela dor. Tal é a tua versão de ti mesmo, um ser dividido em muitas partes, em guerra entre si mesmas, separado de Deus e mantido sem qualquer segurança por um autor volúvel e cheio de caprichos ao qual fazes as tuas preces. Ele não as ouve, pois é surdo. Ele não vê a unicidade em ti, pois é cego. Ele não compreende que tu és o filho de Deus, pois é insensato e nada compreende. Hoje procuraremos estar cientes só do que pode ouvir e ver e faz perfeito sentido. Mais uma vez dirigiremos os nossos exercícios para alcançar o teu único ser, que está unido ao seu Criador. Com paciência e esperança, tentamos mais uma vez no dia de hoje. O uso dos primeiros cinco minutos de cada hora de vigília para a prática da ideia para o dia oferece vantagens especiais na fase de aprendizado em que te encontras no momento. A essa altura, é difícil não deixar que a mente se disperse, se empreende uma prática mais prolongada. Agora certamente já reconheceste isso. Já viste a extensão da tua falta de disciplina mental e da necessidade de treinar a mente. É necessário que estejas ciente disso, pois de fato, representa um obstáculo ao teu avanço. Períodos de prática mais curtos e frequentes te oferecem outras vantagens a essa altura. Além de reconheceres as tuas dificuldades em manter a tensão prolongada, também não podes deixar de ter notado que, a menos que sejas frequentemente lembrado do teu propósito, tendes a esquecê-lo por longos períodos de tempo. Frequentemente, falhas em lembrar as aplicações mais curtas da ideia do dia e ainda não formaste o hábito de usá-la como uma reação automática à tentação. Portanto, uma estrutura se faz necessária para ti nesse momento, planejada para incluir frequentes lembretes da tua meta, promovendo regularmente tentativas para alcançá-la. A regularidade em termos de tempo não é o requisito ideal para a forma mais benéfica de prática da salvação, mas é proveitosa para aqueles cuja motivação é inconsistente e que permanecem fortemente defendidos contra o aprendizado. Portanto, por enquanto manteremos os cinco minutos de prática por hora e te exortamos a omitir o menor número possível de períodos. O uso dos primeiros cinco minutos de cada hora será particularmente útil, pois impõe uma estrutura mais firme. Mas não uses os teus lapsos nesse horário como um pretexto para não voltares a ele assim que puderes. É bem possível que haja uma tentação de considerares o dia perdido, uma vez que falhaste em fazer o que te é requerido. Contudo, isso deverá ser meramente reconhecido pelo que é. Uma recusa em permitir que o teu equívoco seja corrigido e uma falta de disponibilidade para tentar de novo. O Espírito Santo não é detido em seu ensinamento pelos erros que cometes. Ele só pode ser retido pela tua vontade que não está disposta a soltá-los. Que estejamos determinados, portanto, principalmente na próxima semana ou mais um pouco, a estarmos dispostos a perdoar os lapsos na nossa diligência e nossas falhas em seguir as instruções para a prática da ideia do dia. Essa tolerância para com a fraqueza fará com que sejamos capazes de não vê-la ao invés de dar-lhe o poder de atrasar o nosso aprendizado. Se lhe dermos o poder de fazer isso, estamos considerando-a como uma força e confundindo força com fraqueza. Quando falhas em cumprir os requisitos desse curso, estás meramente cometendo um erro. Isso pede correção e nada mais. Permitir que um equívoco perdure é cometer equívocos adicionais que se baseiam no primeiro e o reforçam. É esse processo que tem que ser posto de lado, pois não passa de outra maneira através da qual queres defender as ilusões contra a verdade. Solta todos esses erros reconhecendo-os pelo que são. São tentativas de fazer com que fiques sem saber que és um só ser, unido ao seu Criador, em unidade com todos os aspectos da criação, ilimitado em poder e paz. Essa é a verdade e nada mais é verdadeiro. Hoje reafirmaremos essa verdade e procuraremos alcançar o lugar em ti onde não há dúvidas de que só isso é verdadeiro. Começa os períodos de prática de hoje com esta garantia, oferecida à tua mente com toda a certeza que podes lhe dar. Eu sou um só ser, unido ao meu Criador, em unidade com todos os aspectos da criação e ilimitado em poder e paz. Em seguida, fecha os teus olhos e dize a ti mesmo mais uma vez, de modo lento e refletido, tentando deixar que o significado das palavras afunde em tua mente, substituindo ideias falsas. Eu sou um só ser. Repete isso várias vezes e depois procura sentir o significado que as palavras transmitem. Tu és um só ser, unido e seguro na luz, na alegria e na paz. Tu és o Filho de Deus, um ser com um Criador e uma meta. Trazer a consciência dessa unicidade a todas as mentes para que a verdadeira criação possa estender a universalidade e a unidade de Deus. Tu és um ser, completo e curado e íntegro com o poder de erguer o véu da escuridão do mundo e deixar que a luz em ti venha para ensinar ao mundo a verdade sobre ti mesmo. Tu és um só ser, em perfeita harmonia com tudo o que há e tudo o que haverá. Tu és um só ser, o Santo Filho de Deus, unido aos teus irmãos nesse ser, unido ao teu Pai na sua vontade. Sente esse único ser em ti e deixa que ele brilhe, afastando todas as tuas ilusões e dúvidas. Esse é o teu ser, o Filho do próprio Deus, impecável como o próprio Criador, com a sua força dentro de ti e o seu amor para sempre teu. Tu és um só ser e te é dado sentir esse ser dentro de ti e banir todas as tuas ilusões da mente única que é esse ser, a santa verdade em ti. Não esqueças hoje. Precisamos da tua ajuda, da tua pequena parte, para trazer felicidade a todo mundo. E o céu olha para ti confiante de que hoje tu vais tentar. Compartilha então dessa certeza, pois ela é tua. Sê vigilante. Não esqueças hoje. Ao longo do dia não esqueças a tua meta. Repete a ideia de hoje com a maior frequência possível e compreende que a cada vez que o fazes, alguém ouve a voz da esperança, o despertar da verdade dentro da sua mente, o suave sussurro das asas da paz. O teu próprio reconhecimento de que és um só ser, unido ao teu pai, é um chamado para o mundo todo estar em unidade contigo. Certifica-te de dar a promessa da ideia de hoje a todos aqueles que encontrares neste dia, dizendo-lhes, tu és um único ser comigo. Estamos unidos ao nosso Criador nesse ser. Eu te honro pelo que eu sou e pelo que é aquele que nos ama como um só. Eu te honro pelo que eu sou e pelo que eu sou e pelo que eu sou e pelo que eu sou.